Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Como é bom nós termos essa certeza que nós estamos agora descansados na presença do Senhor. Amém? Amém. Diga e vale. Com a sua vontade, amém. Obrigado, meu Deus. Por mais essa oportunidade, Senhor, de estar na Tua casa, o poder glorificar o Teu Santo nome, Senhor. Abençoe o meu irmão que está aqui hoje. O Senhor é cada um, Senhor Deus. Caminhamos sempre e a passos lentos de quando era um moleque, eu me lembro vida difícil de se levar. Meus pais me trabalhavam para se sustentar sua família, sua casa ao lar. É, não era fácil. Tudo era conquistado, seu monte de trabalho. Eu não posso guardar sua vida, essa é assim. Um exemplo para eu poder seguir. Pra eu poder seguir. Um exemplo para eu poder seguir. Pra eu poder seguir. Me estremir com o seu reto e me representar de toda a mulher que eles queriam cuidar. Eu já não tenho mais a minha mãe. Como faz falta o seu centro de todas as mães. Desse sujeito, mais do coração. E por algo mais é de sempre sojidão. Meu pai da velha, meus pais distantes. A vida já não presta conto antes. Acorda o seu reto e todos os pensamentos. Atuam atentando os bons momentos. Todo o carinho que eles tinham por mim. Me dava a força que eu apresentava pra mentir. Obrigado, Deus, eu te agradeço. Mas pra todo o que se faz na vida tem um preço. Este ano, 442. Nunca deixe o agora, pra depois. O amanhã é incerto. Mas você viveu nessa samba de concreto. No dia a terra, Deus tem que ver o seu filho. Por todos nós, por Jesus Cristo. Mais uma vez, a ti eu agradeço. Porque por mim e por você já foi pago preso. Já foi pago preso. Porque por mim e por você já foi pago preso. Já foi pago preso. Porque por mim e por você já foi pago preso. Já foi pago preso. Vale toda a nossa vida. Sem a paz tem o valor de Cristo. E vale toda esta vida. Se você anda só pelo caminho. E vale carregar o peso. No pecado que não tem valor. E vale suportar o fardo. Se Jesus veio por ontem nos salvou. E vale todo o sofrimento. E vale anda perdido só no branco e no dor. E vale todo esse andamento. Se Deus vai por nós, o Filho enviou. O mais importante nessa vida é ter. O amor de Deus e Cristo com você. Tenha muita fé nas estruturas. Tem que ver. Firme compromisso pra suas bênçãos receber. Olhe todo o dia pra sempre aprender. Se não os caminhos de Jesus eu proceder. Tome seus joelhos você tem que conhecer. O caminho a verdade a vida pra fortalecer. Se eu for mim e por você. Não pode se esquecer. Está de braços abertos pra te acolher. Vou ao pelo certo que você vai ver. Nos filhares de Jesus a sua vida aconteceu. Tome seus joelhos você tem que ver. Tome seus joelhos você tem que conhecer. Se Deus vai por nós, o Filho enviou. Corro pelo certo que você vai ver. Nos filhares de Jesus a sua vida aconteceu. Corro pelo certo que você vai ver. Nos filhares de Jesus a sua vida aconteceu. Gloradeiros. Gloradeiros. Irmãos. Quero agradecer primeiramente a Deus. Porque se ele nada disso estaria acontecendo. Estou a oportunidade de vir louvar e falar dele. O pastor Luciano. A irmã Vanessa. E o pastor aqui tomou muito complicado. Eu não vou saber qual o nome dele. Quer falar uma vez pra mim. Qual é o nome do pastor? O pastor daqui? Gunterdã. O pastor Gunterdã está aqui? O pastor Gunterdã. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe demais. Eu fico muito feliz por ter essa oportunidade. De vir pra casa do Senhor. E poder glorificar ele. E falar um pouco mais. Através do meu louvor. Esse aqui é o Tietchan. Está sempre com o meu lado. Nós somos lá da Igreja das Nações Unidas. Quadrangular. Do pastor Atenilson. Fiquem com Deus. Paz.